O cadastramento é uma fórmula da gente nos organizarmos para que, quando a Petrobras resolva pagar esse dinheiro, que está bem mais perto, a gente esteve preparado para receber. A Petrobras dizia, não vou pagar. Hoje, a Petrobras já quer saber como vai pagar o pecador. Por quê? Porque esse dinheiro da Petrobras não é benefício para o governo. Então, esse dinheiro não vai nem para a Bolsa Família e nem para o cartão do cidadão. A Petrobras, apesar do Brasil ser o maior acionista dela, mas a Petrobras é uma empresa particular. Então, esse dinheiro, sem ser bom, pago diretamente ao pescador. O que importa na associação é que ela tenha a carteira do Ministério da Pesca. Se o pessoal dessa associação, ou de qualquer associação, tiver a carteira do Ministério e essa carteira for de 2009 para trás, ele tem o direito. Só não terá o direito se for de 2009 para frente. A fórmula que nós estamos explicando aí. A Petrobras, ela não quer repassar dinheiro para terceiros. Ela quer pagar diretamente aos beneficiados, aquelas pessoas que vão ser beneficiadas pela indenização. Por isso, nós estamos indo de colônia em colônia fazer um cadastramento para pegar tantos dados das pessoas como as suas compras, ou seja, a xero. A gente não aceitamos nós mesmos colocarmos de caneta, porque um dígito errado pode complicar a vida de uma pessoa. Então, a pessoa tira a xero da sua conta, a população corrente, e anexa aos seus documentos. Quem não tem conta, receberá lá na frente um alvará que a Petrobras vai emitir, ou a justiça, dando o direito a essa pessoa ir na boca do caixa e retirar seu recurso. Eu me sinto maravilhosamente bem, porque eu também sou pescador, está entendendo? Minha família toda de pescador, então me sinto feliz vendo agora os pescadores tendo seus direitos, seus benefícios que nunca tiveram. Mas graças a Deus, agora estamos tendo esses direitos, e também reivindicando e conseguindo, que é uma luta muito grande, mas a gente está conseguindo. A prioridade do cadastramento, a prioridade que a Federação tem que ser mais rápida do possível, porque com relação à implementação dos pescadores. A prioridade que está dando no momento agora, porque com a Federação tem uma ação legislatória, com a Petrobras, com relação aos pescadores que seriam prejudicados na época do acidente, é o da Z27. Prioridade, correto? Todo pescador e pescadoras que tem o documento 5 de abril de 2009, 5 de abril de 2009, que estava na ativa, para trás, todo esse será realmente denizado pelo próprio Ministério da Pesca, já diz, a relação se encontra lá com ele. E 5 de abril de 2009, para frente, com relação aos inativos, lá de só aqueles pescadores, que se aposentaram, pós a data que aconteceu o acidente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri